Olá pessoal para quem não conhece estamos aqui no depósito de entulhos de Rolândia é o tal do bota-fora e aqui então são trazidos para cá restos de construção civil tijolos areia cal aí vai avolumando assim e a prefeitura um dia sim um dia não amontoa tudo para os lados esse depósito de entulho é muito importante para a cidade vocês imaginem como que ficaria cidade se não tivesse um local como esse para jogarmos restos de construção civil e aqui a prefeitura monitora tá vendo tem tem um funcionário que fica aqui 24 horas por dia monitorando para que não haja excessos e esse depósito em tudo fica aqui fica localizado aqui do lado no fundo aqui do santiago e na zona rural estamos encerrando por aqui esse vídeo espero que gostem se gostarem por favor comentem de um like compartilhe inscrevam-se no canal no canal Obrigado.